E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial, Jacira, que está completando mais um vídeo e recebe agora esta linda homenagem. Na vida não existe coisa melhor do que a amizade verdadeira, principalmente quando é compartilhada com uma amiga maravilhosa como você. Hoje é seu aniversário e sinto muita alegria e gratidão por você existir e por estar completando mais um de vida. Parabéns amiga, desejo que esta data se repita por muitos e muitos anos e que você esteja sempre perto de nós. Que hoje se acenda no seu coração a luz da alegria e ela brilhe na vida toda. Hoje é um dia muito especial e celebramos a data em que Deus presente o mundo com uma pessoa maravilhosa. Feliz aniversário minha amiga, você é uma mulher guerreira de muitas outras qualidades, mas acima de tudo é uma amiga com quem possamos contar para tudo e que sempre está ao nosso lado. Sua existência e amizade são uma bênção nas nossas vidas e basta nós pensar em você para os nossos corações se encher de alegria. Muitas felicidades minha querida, que Deus continue iluminando os seus dias com muito amor, paz e que Deus abençoe seu caminho com saúde, sucesso e alegria. Feliz aniversário do seu filho Toinho e de todos os seus amigos de Assia. Parabéns e que esta data se repita por muitos e muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário e vida manga. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Mais como é grande que o meu amor, eu vou ser. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Parabéns e que esta data se repita por muitos anos é o que todos nós lhe desejamos.